Olá galera que curte o canal da GMB Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um vídeo explicativo para vocês que Tem dúvidas sobre as paletas de silicone com engate baioneta, esse braço reto Os carros a partir de 1990 até os anos 2000, 2005, por ali Todos vinham com engate gancho Abaixo desse ano da década de 90 ali, vinham com o braço reto, o braço baioneta Esse é o caso do gol quadrado, braço reto O baioneta, como é que a gente vai instalar ele? Você levantando aqui, não sei se dá para ver Aqui é no caso para engatar a paleta gancho, certo? Se você levantar aqui, ela vira para o engate baioneta Está vendo que ela tem a entradinha de um braço reto, né? Então você vai levantar aqui, vem aqui por trás nela Levanta ela aqui, baixa e está feito Ela deu um clequezinho, tá? Levanta ela, sai Empurrou, deu o cleque, só fechar Está feita a instalação Agora eu vou ligar para vocês verem como é que fica a diferença da paleta de silicone Que a borracha é siliconada Para essas antigas de ferro A paleta nossa de silicone, tá? E ali do outro lado, a paleta convencional Pode ver que ela deixa uns rastros da água ainda, ó A paleta convencional Enquanto que a nossa já não deixa esses rastros, tá? Seca na primeira passada já Tá aí o vídeo pessoal explicativo Para fazer a instalação da paleta braço reto Dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas E continue curtindo aí o canal da GMB Center Um abraço, até mais!